Chegou aquele momento, conversa entre professores, educadores, pessoas que estão fazendo estágios ou curiosos sobre como é dar uma aula de filosofia. Dessa vez a gente vai falar sobre Tomás de Aquino em sala de aula. Então, fecha a porta, pega seu café, fecha seu diário de classe, senta aqui, vamos conversar. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse vídeo, então, aqui faz parte desse conjunto de vídeos que a gente está fazendo sobre planos de aula ou ideias de planos de aula para temas diversos em filosofia. Nesse primeiro momento, pegando os grandes pensadores da história da filosofia ou os que demandam mais tempo de acordo com os planejamentos e com a atenção da própria história da filosofia mesmo. Dessa vez, então, continuando na Idade Média, lembrando que eu normalmente, já falei aqui lá no vídeo do Agostinho, vou deixar aqui para vocês lá dar uma olhada, normalmente eu separo uma aula para falar de patrística, escolástica, conversar um pouco mais sobre outros pensadores que estão ali na Idade Média, né? Normalmente eu separo uma aula para Boécio, uma outra aula para Avicene e para Averroes, enfim, quando dá, né? Se não dá, a gente vai lá nos grandão mesmo e segue o barco, né? Aqui, então, eu vou falar para vocês algumas ideias sobre a aula em Tomás de Aquino. Estou aqui com as minhas anotações e vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu gosto de começar, ou pelo menos ter uma orientação na aula, né? Ou escrevendo no quadro, ou para servir de base, né? Para eu sempre voltar nessa pergunta, que é essa pergunta que vai ser como um mote da aula, né? Então, para aqui, eu escolhi uma pergunta, não significa que ela vai, tá, gente? Essas perguntas aqui, elas não resumem todo o pensamento do autor, mas elas estão sempre por ali. E aqui, eu escolhi a pergunta, como conciliar a fé cristã e a razão filosófica? Obviamente, porque a fé cristã já estava sendo atacada ali no período da Escolástica, por várias coisas. E o pensamento de Tomás de Aquino, ele chega para dar um, vocês sabem, né? Para dar um, chega para lá, peraí, gente, deixa eu explicar para vocês por que a fé cristã, ela não é oposta à razão e por que ela é a melhor, o melhor pensamento sobre a vida, sobre sim e sobre o mundo. E aí, ele tem aquela iniciativa brilhante de, bom, vou encerrar o assunto aqui escrevendo a Suma Teológica. Beleza, gente, então, com essa pergunta, né, que ela tenta meio que resumir, né, tudo, a gente vai para o conceito. Qual que é o conceito que eu escolhi dessa vez, que também meio que resume tudo? É o conceito de teologia natural. Esse conceito é aquele que a razão humana, ela existe porque Deus criou a razão humana. Então, se o que eu tenho, né, de razão é criado pela grande razão que é Deus, então eu já nasço mesmo com uma potencialidade de encontrar Deus. E aí, então, essa teologia natural, ou seja, eu só preciso me reconciliar com ela para fazer um funcionamento melhor da minha mente, enfim, é esse o conceito, tá? Vamos devagar, para a gente não se perder. Vamos dividir aqui, então, agora as aulas. Aquela história, viu? Ideal, três aulas. Ok, duas aulas. Uma aula sofrido, mas, né, cada um sabe daí dos seus planejamentos. Em uma aula, vamos lá, eu gastaria assim. Falava rapidamente da biografia de Tomás de Aquino, a relação dele com o aristotelismo, é importante porque é um momento que eu acho isso muito interessante na sala de aula, é um momento que a gente relaciona um filósofo novo a um filósofo que os alunos já viram antes. Por quê? É nesse momento que eles vão falar assim, ah, faz sentido, quer dizer, já não é tão novo para eles mais. Então, aqui, né, na Idade Abraçada, falar de Aristóteles com relação com Tomás, o conceito de teologia natural, a relação entre fé e razão. Isso seria ali no começo da aula. E depois disso, então, eu ia falar de teoria do conhecimento. Claro que usando de conhecimentos metafísicos, de conceitos metafísicos, existência, essência e tudo mais. Bom, eu ia falar dos princípios, né, não contradição, substância, causa eficiente, causa final, princípio de ato e potência, que são metafísicos e a relacionar com as cinco provas da existência de Deus. E aí, as cinco vias, né, para se provar a existência de Deus, que é um dos assuntos, assim, talvez mais conhecidos e cobrados, assim, sobre Tomás de Aquino em provas, tá? Então, aí ficou abertadinho em uma aula só, como eu falei, em meio incipiente. Vamos tentar agora relaxar um pouco de seu isso em duas aulas, tá? Bom, agora, duas aulas, então. Primeira aula, como eu falei para vocês, seria meio que repetir isso que já teve na divisão em uma aula, mas deixar no final da aula um espaço maior para conceitos de metafísica, tá? Falar do ser, de essência, de existência, classificação dos seres, deixar isso mais mastigadinho, mais conversado, mais explicado para os alunos. E aí, sim, na segunda aula, começar com a teoria do conhecimento, retomando esses conceitos que são importantes, aí fala dos princípios, das cinco vias para se provar a existência de Deus, e aí, no finalzinho do tempo que sobrar, você faz aí uns comentários mais rápidos sobre temas de antropologia, por exemplo, alma e corpo, como é que ele via isso, conceitos de ética e moral, como, por exemplo, falar sobre virtude teologal, virtude teologal e cardeal, moral. E, por último, falar um pouquinho sobre política também, sobre essa questão dos direitos divinos, de governar, enfim, vai depender do tempo que você tem, né? Aí, sim, nas três aulas, gente, isso aqui é o sonho, né? Nem é tão possível assim. Nas três aulas, tudo isso, né, está divididinho aqui do lado, mas, na terceira aula, a gente, na verdade, a diferença é que, na segunda aula, a gente colocaria virtudes morais e teologais e discutiria sobre pecado e graça divina, que são temas religiosos, cristãos, que são temas de teologia, mas é importante a gente, quando tem tempo, falar, que são abordados de maneira filosófica, ou, pelo menos, argumentação filosófica. Tenta fazer essa aproximação grande entre filosofia e teologia, tá? E, por último, então, ficaria uma aula sobre política, né, teoria do direito divino, lei natural, lei positiva, lei divina, relação entre igreja e Estado, e é uma aula sobre antropologia. Normalmente, o que eu faço é, não dá para dar essa terceira aula, né, eu jogo essa questão de política e de antropologia para aulas específicas que eu faço ali no meio do curso, né, depende de como é que está sendo organizado, mas só uma aula de antropologia. Aí eu falo, vou para antropologia em Platão, como é que foi visto em Platão, Aristóteles, não, 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 aí eu chego a falar do Tomás. Ah, é uma aula só sobre política, e também falo só das visões políticas. Enfim, como é que você pode abordar isso? No dia que você quiser, mas aqui as minhas orientações. Pela via da Escolástica, que é a mais simples, né, falar como é que era a Escolástica, os seus interesses, por que a gente chama isso de movimento, né, ou pela biografia do Tomás de Aquino, que é bem diferente da do Agostinho, ou pelo grande tema aqui, que é da fé e da razão. Aqui do lado, eu estou deixando para vocês, não vou, não vou, é como é que eu falo, não vou explicar um por um, tá, mas aqui uma lista de todos os textos que eu sugiro. Os textos que eu sugiro para você abordar em sala de aula com os meninos, porque podem ser trechos, podem ser pedaços, né, para vocês entenderem, para vocês darem aí o gostinho de como é que o autor escreve. Então tem muito da Suma Teológica aqui, tá, porque eu acho que os trechos selecionados, eles fazem sentido nesse momento. Vou pegar ali um ente essência, que é difícil, né, mas pelo menos para ter contato com o autor vale. E estou deixando também uma sugestão da carta do Papa João Paulo II, carta apostólica chamada, acho que é apostólica, mas enfim, chamada Fides et Rácio, fé e razão, que ele usa muito do Tomás de Aquino e tem uma linguagem mais simples. Inclusive, a única indicação, deixa eu ver se é o que vai vir em seguida, não, mas a única indicação que eu tenho aqui de música tem a ver com essa carta, tá bom? Muito bem, então agora, filmes e séries, também não tem muitos, mas vou deixar aqui minha contribuição. Ah, lembrando que aqui embaixo sempre está disponível para vocês trocarem ideia entre vocês, deixarem mais sugestões, concordar, discordar, e aqui embaixo também tem todos os links na descrição para você conferir o que você precisa, coisas que não estão aqui no vídeo, onde está esse material completo em PDF, eu separei bonitinho, organizado, configura, bem legal para você ter aí para você. E além disso, você pode aproveitar que está vindo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, e também não deixa de cogitar, pensar, dá uma olhadinha para esse botão aqui, seja membro, se você não quer ajudar o nosso projeto de filosofia aqui na internet, a gente está ajudando você, pensa em ajudar a gente também a partir de R$3,00, tá bom? Acho que é R$3,00, confere o link, você vai ver. Bom, aqui os filmes e séries, vamos lá. Que abordagem eu estou fazendo aqui com esses filmes? Pegar filmes que falam sobre... Evangelização, sobre a fé católica, sobre esse movimento emancipatório, do qual a fé católica se aproveita também para emancipar a fé pelo mundo ocidental e até oriental, tem uma indicação aqui, mas você pode passar algum filme religioso também, aí é mais difícil achar na cultura pop uma coisa mais direta, né? Mas eu vou deixar aqui, então, A Missão, que é um filme clássico, né? Também ambientado aqui na América do Sul, O Sétimo Selo, que esse é importante para falar sobre esse jogo, né? Com a morte, dúvida, fé, razão, que é essa coisa que a gente estava discutindo aqui. O Nome da Rosa, que dá bem essa ambientação, né? Desse pensamento medieval que a gente está discutindo, quer discutir a paixão de Cristo? Tem aquele filme, né? Quer discutir por que a fé católica tem essa influência no mundo ocidental? Esse filme é importante, né? Porque ele tem a dramatização da figura do Cristo que ensinou um monte de coisa ali e por isso foi absorvido pelo pensamento, né? E tem um filme que eu vou deixar aqui também mais recente, do... Ih, eu acho que é do Scorsese. É do Scorsese. Que é Silêncio, né? Que já é sobre uma missão no Oriente, tá bom? Muito bem. Vídeos. Três principais, aqui também, deixando a indicação. Uma vida animada de Tomás de Aquino, um documentário sobre Agostinho e Tomás de Aquino a ver com a educação, importante, e um vídeo sobre os pensamentos de Tomás de Aquino, tá? Selecionei esses três aqui. Bom, como eu falei música, eu deixei uma só, cristã, inclusive, porque eu acho que é... Se você não quiser ler com os meninos a carta do João Paulo II, se você não quiser ler nenhuma coisa do autor mesmo, você pode, sei lá, passar uma música que é uma tentativa de resumir, pelo menos pega a ideia principal, a carta, né, de Fidesa e Trácio, que chama Fé e Razão, acho que chama Fé e Razão, vai estar aqui do lado certinho o nome, da Celina Borges, tá bom? É uma cantora católica, cristã. Isso aí eu tô trazendo da época dos meus conhecimentos, né, de igreja aí. Aqui embaixo também, nos links, tem agora os quadrinhos que eu sempre deixo aí, uma tirinha ou outra pra ajudar vocês. Bom, vamos agora pras atividades individuais e coletivas. Essa parte talvez eu achei a mais interessante aqui do vídeo, né? Bom, gente, vai chegando esse momento aqui dos nossos vídeos que algumas atividades vão parecer repetidas pra quem tá acompanhando tudo lá do início do início, né, porque não tem criatividade que aguente tanta coisa, mas eu tô tentando sempre trazer um frescor, uma coisa diferente pra vocês terem ideias também a partir do que eu falo aqui. Mas também, tem gente que não viu os outros vídeos, né, e vai aparecer coisas novas aqui, por exemplo. Ideias de atividades individuais. Um ensaio filosófico, pedir pra eles escreverem, né, sobre algum tema, sobre a relação entre o Fé e Razão. O ensaio pode ser coisas que eles pensam também, entendeu? Colocar a opinião deles no meio. Pode pedir pra analisar um dos textos que eu sugeri aqui, ou a música. Pode pedir pra fazer ali uma entrevista, né, escrita fictícia, né, com o Tomás de Aquino, como se ele, né, tivesse que responder sobre problemas da contemporaneidade. Pode fazer um mapa conceitual, um mapa mental que eu adoro, né, esse mapa dos conceitos e entregar. Pode pedir pros meninos fazerem um diário filosófico. Esse diário, inclusive, eu sugiro que seja desde, sei lá, dos helenistas, né, que falam muito temas sobre alma, sobre Deus, sobre afeto, sobre esperanças, sobre futuro, né, é uma coisa mais próxima deles. Se vocês quiserem manter, desde então, né, um diário filosófico entregado no final do trimestre, do semestre, do bimestre, é... um... jornal medieval, isso é legal. Pedir aos alunos pra criar um jornal impresso, né, com notícias que poderiam ter saído naquela época, né, de atitudes medievais, entre aspas, né, que a gente vê hoje ainda, né, pra gente fazer essa comparação. Será que a gente precisa evoluir como sociedade ainda, né? Bom, atividade, pode isso, pode ser na atividade coletiva também, tá? Pode ser apresentado, né? Agora vamos pra coletiva. Debate, que é de praxe, um grupo sobre fé, outro sobre razão, um sobre Agostinho, outro sobre Tomás, um sobre agnósticos, outro sobre ateus, outro sobre... é... é... cristãos. Enfim. Pode ser uma dramatização, teatro, né, sobre alguma coisa, sobre usar a virtude, sobre a moral, pode ser um projeto de pesquisa, né, que eles podem desenvolver juntos, né, pode ser uma simulação, né, de alguma coisa da história do Tomás de Aquino, em vídeo, pode ser em... desenho, pode ser em quadrinho, e também pode fazer aquele trabalho de dividir a turma em cinco grupos e pedir pra cada um explicar uma das vias que levam à prova, à comprovação da existência de Deus, tá? Vai depender muito aí da sua... do seu tempo. Enfim, acho que foi tudo, tem mais alguma coisa pra dizer, deixa aqui embaixo nos comentários, eu... é... dá uma olhadinha no material que tá aqui embaixo também, dá uma olhada no site, no site tem muita coisa, tem mapa mental, isso que eu não posso esquecer, tem mapa mental, mapa conceitual já pronto, tem resumo já pronto sobre Tomás de Aquino lá no site, que você pode adquirir também. Aqui no final, dois outros vídeos vídeos pra vocês aí continuarem ou vendo outro mapa, outro plano de aula, tá? Aqui no Augustinho, e do lado de cá eu vou deixar um vídeo sobre o Tomás pra ajudar vocês aí nas aulas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima aí, tchau!